Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Igor Brasil Maia Torres, do grupo PET de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras e vou estar aqui falando para vocês um pouco sobre definição de prioridades. Então, nesse slide, eu vou estar mostrando para vocês sobre o sumário e o que vai ser dito nessa apresentação. Então, o sumário começa explicando para vocês o que é prioridade, depois eu passo para imprevistos para explicar um pouco para vocês como que eles ocorrem, como que nós podemos passar por eles, sobre o propósito de vida, como definir prioridades, a matriz de Eisenhower, sobre dicas e o resumo de todo o conteúdo que eu vou estar passando aqui hoje para vocês. Para começar, então, o que é prioridade? Prioridade é tudo aquilo que vem em primeiro lugar, que tem maior relevância, é aquilo que tem maior importância. E priorizar é tomar decisões e saber usar os seus recursos em função do seu foco, sendo que foco é o resultado de ter as prioridades bem definidas. Então, a prioridade é aquilo que nós vamos estar utilizando para, de acordo com o nosso propósito de vida, disser-lhe o que nós vamos fazer primeiro e o que nós vamos deixar para depois. Sobre o nosso dia a dia, ocorreu, então, várias mudanças. Acaba que com essa pandemia, o nosso dia, a nossa rotina mudou muito. Então, nós temos sempre que nos planejar, para sempre sobrar um pouco de tempo, às vezes, para nós podermos realizar outras tarefas que não são tão prioridades. Às vezes, é uma tarefa que vai te deixar mais tranquilo, é fazer alguma coisa que você gosta. E se você não tem planejamento, acaba que você fica sem tempo, você acaba destinando, às vezes, algum tempo que era importante para certa tarefa, que não é feito. Então, para isso, você tem que realmente ter um propósito de vida e uma prioridade, e organizar seu tempo de maneira que você consiga também fazer as outras coisas que você tenha planejado no seu dia. Para não acontecer igualzinho à charge direita, que acaba que, se eu tivesse mais tempo, ia fazer tanta coisa. Então, acaba que a culpa não é do relógio, a culpa é do planejamento, que não é bem feito. Então, essa moça, como se diz na charge, ela queria ler o livro, cuidar do cachorro, fazer algum hobby dela, e acaba que ela não teve tempo, que ela não se planejou. E, como nós sabemos, imprevistos acontecem no nosso dia a dia. Então, temos maneiras para nós podermos passar por esses imprevistos. Um deles é sempre você ter um plano B. Então, caso aquilo não ocorra, ou aquela tarefa não seja feita naquele momento, ou tenha um plano B, eu posso remanejá-la. Ou saber realmente passar por esses imprevistos, como exemplifica a foto à direita. Onde aquela pessoa compasta ali, ela consegue passar aqueles imprevistos, aquelas coisas que ocorrem no nosso dia a dia, onde a gente não controla, de uma maneira que fique bem tranquila para o dia dela, onde ela não perca tanto tempo. E aí, a gente vai ver mais para frente também, que tem tarefas que a gente pode repassar para outras pessoas, que são tarefas que não são interessantes para a gente estar realizando naquela hora, que outra pessoa pode estar fazendo para a gente. Vocês vão ver também que isso se encaixa um pouco a empresas, mas também se encaixa na nossa vida pessoal. Então, galera, o propósito de vida. O propósito de vida tem que estar sempre alinhado às suas prioridades, porque um depende do outro. Na verdade, as prioridades dependem realmente do seu propósito de vida. Por quê? O propósito de vida é o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs, na verdade. É a sua missão no mundo, é algo que faz você se sentir bem. E resumindo tudo isso, é onde você quer chegar realmente. Então, para você, tendo você, certo, um objetivo de onde você quer chegar e tudo mais, é assim que você vai definir as suas prioridades. As suas tarefas vão estar alinhadas de acordo com o seu propósito de vida, certo? E, por exemplo, eu tenho como a minha missão de vida, o propósito de vida é formar no curso de engenharia agrícola e conseguir algum emprego em alguma multinacional. E, com isso, eu vou estar alinhando as minhas tarefas de acordo com as prioridades, sempre alinhadas também com o meu propósito de vida. Então, aí a gente vai ver também direitinho como um exemplo para a gente estar podendo fazer isso de uma melhor forma. Essa imagem exemplifica tudo o que eu disse. Essa estrada é o seu caminho, a sua trajetória. E aquela luz final é o seu propósito de vida, é o seu objetivo, a sua missão. E esse homenzinho exemplifica você. Então, sempre que você realizar tarefas alinhadas com o seu propósito de vida, sempre alinhando as tarefas com prioridades, certo? Irá fazer com que você chegue a essa luz o mais rápido possível, alcançando sempre o seu objetivo. Beleza, Igor. Então, agora quer dizer que eu sei o que é o meu propósito de vida, como que eu vou fazer as prioridades, como eu ter foco e tudo mais. Mas como que eu defino as tarefas do meu dia a dia? Como que eu defino as tarefas prioritárias? Então, aqui que está, como que eu vou explicar para vocês, tá? Então, primeiro você vai ter que listar tudo o que está fazendo e quer ou precisa fazer. Então, pegue um papel ou um caderno e tudo mais e liste todas as suas tarefas, que sejam diárias, né, que você sempre tente fazer, ou da semana, o que fica mais fácil você planejar, certo? Depois que você listou todas as suas tarefas, você vai ter que analisar cada tarefa que você listou, realizando três perguntas para elas. Então, você vai perguntar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero fazer isso? E por que eu preciso fazer? Essas três perguntas, elas são muito importantes porque elas vão ajudar você a entender se é realmente importante você realizar aquela tarefa ou não, se ela se encaixa na sua vida e nos seus planos, beleza? E ela vai te ajudar realmente a ver o que importa e o que é relevante ou não. Depois que você definiu as suas prioridades, eu trouxe aqui um exemplo para vocês para ficar mais fácil de como vocês vão fazer. É só seguir esse passo a passo que é uma coisa muito simples de se fazer, beleza? Então, eu trouxe aqui um exemplo de várias tarefas, jogar bola, fazer trabalho na faculdade, ler livro, estudar, fazer academia e ver filme. Depois que eu listei essas tarefas, eu vou me perguntar por que eu quero fazer isso, por que eu estou fazendo e tudo mais, de acordo com aquelas três perguntas anteriores que eu mostrei para vocês. Nisso, eu vou ver o que é mais importante ou não. Então, eu fiz aqui bem rápido, tá? De acordo com essas três perguntas que eu fiz para cada tarefa dessa, eu vi que a tarefa mais importante, a minha real prioridade, é fazer trabalho na faculdade. Isso de acordo, alinhado com o meu propósito de vida, beleza? A próxima tarefa que eu vou fazer é estudar, que está bem focada também com o meu propósito. A outra é ler livro. A próxima é fazer academia. E as outras são jogar bola e ver filme. Acaba que se você analisar bem, as três primeiras tarefas, sendo que eu tenho seis no total, isso é um exemplo, as três primeiras são realmente o que vão me levar àquele meu propósito de vida, certo? Que é se formar e tudo mais e ter um bom trabalho. E as outras tarefas são tarefas que realmente não vão me levar diretamente ao meu propósito de vida, mas são tarefas que eu gosto de fazer. E sempre também temos que saber, de ser ali, qual é a hora de eu poder fazer essas tarefas como 4, 5 e 6 e que hora realmente eu tenho que priorizar as tarefas 1, 2 e 3, beleza? E outro método de estar realizando essas definições de tarefas prioritárias é a matriz de Eisenhower. E aqui eu trouxe um dado para vocês. Essa matriz é uma ferramenta que ajuda a identificar essas prioridades e tem um nome porque ela era usada pelo presidente americano. E essa matriz nada mais é do que a combinação de suas atividades urgentes e importantes, de forma que ao visualizá-la, vocês vão ver uma foto dela, que vendo isso é possível identificar quais são as suas reais prioridades, beleza? Então, para podermos utilizar essa matriz, temos que realmente entender o que é urgente, o que são tarefas urgentes e o que são tarefas importantes. Então, o urgente, o significado, é tudo que requer ação imediata. Você precisa realizar esse tipo de atividade o mais rápido possível, não dá para esperar, certo? Elas não podem ser adiadas, elas têm prazo. E as tarefas importantes são nada mais do que atividades que têm um significado, pois de alguma forma ela contribua para que você atinja o seu real objetivo, tá? Então, como que eu vou fazer para estar utilizando essa matriz? O primeiro passo é você listar as suas tarefas igualzinho ao outro exemplo que eu dei para vocês nesses slides anteriores, tá? Liste, então, as suas tarefas no caderno ou em uma folha mesmo. Depois você vai ter que dividir essas tarefas em duas colunas, em urgentes e não urgentes. Então, de acordo com aquelas definições que eu dei para vocês, dividam as tarefas em tarefas que não podem esperar, que têm sempre um prazo, e em tarefas que podem esperar, resumindo. E depois, analise cada tarefa da coluna urgente e não urgente, tá? E definindo se ela é realmente importante ou não, em relação aos seus objetivos pessoais. Então, vocês viram que essas definições de tarefas prioritárias estão sempre alinhadas com o seu propósito de vida e a sua missão final. Por isso que é muito importante você ficar um tempo pensando e saber qual que é a sua prioridade, qual que é a sua missão. Então, pronto. Depois que nós definimos todas as nossas tarefas, dividimos em colunas urgentes e não urgentes, depois dessas colunas dividimos em importantes e não importantes, chegou a hora de nós vermos como funciona a matriz, certo? Então, a matriz é dividida em quatro quadrantes, certo? Quadrante 1, 2, 3, 4, certo? O quadrante 1 são tarefas urgentes e importantes, são tarefas que você tem que fazer agora, então faça agora. São crises, prazos, problemas, emergências médicas, não dá para esperar. Tarefas do quadrante 2 são tarefas não urgentes e importantes, então são tarefas que dá para você se programar, sempre tem um horário na agenda para elas, certo? São metas a longo prazo, saúde, são exercícios físicos, relacionamentos, família, amigos, então são coisas que dá para você planejar para estar realizando, certo? Depois temos as tarefas do terceiro quadrante, são tarefas para você delegar para outras pessoas, como eu disse para vocês em slides anteriores. Então, dá para você passar para outras pessoas estarem realizando para você. Telefonemas, mensagens, algumas reuniões e entre outras tarefas. Tarefas do quadrante 4 são tarefas que normalmente são hobbies, então normalmente o certo é eliminar, tá? Para você descartar. Então é assistir TV, redes sociais, conversas paralelas, mas são tarefas também que ajudam no bem-estar da vida. Então são tarefas que têm que ser bem ponderadas, certo? Depois que você realizar as tarefas do quadrante 1 e 2 e a do 3, sim, que você vai realmente delegar para outra pessoa, aí sim você tem tempo para estar fazendo as tarefas do quarto quadrante, que são tarefas mais voltadas ao hobby, sim. Então, resumindo, é tudo aquilo que eu disse para vocês sobre a planilha, né? E uma coisa que é bem interessante é que depois que vem o terceiro quadrante, onde atribui os tarefas às outras pessoas, por fim o quarto, coisas que podemos eliminar. E ou hobbies que só fazemos depois de cumprir as nossas obrigações. Então deixa isso bem claro. As tarefas do quarto quadrante não devem ser eliminadas por pensar que nunca posso fazer aquelas tarefas. Não, mas são tarefas que realmente, depois que fizemos todas as nossas obrigações, sim, essas tarefas são importantes para o nosso bem-estar e elas devem ser feitas realmente também. Então, galera, uma dica fundamental para que a Marte de Desenhargo funcione, é importante você definir os seus objetivos, ter sempre o seu propósito de vida e a sua missão bem certa na sua mente, tá bom? E para isso também é necessário, para que ela funcione, você ter um planejamento, se não diário, pelo menos mensal, o que for mais fácil para você. Então sempre tem que ter um certo planejamento para estar realizando a matriz de Desenhargo, para que ela possa funcionar da maneira correta. Então, uma coisa que eu também deixo para vocês assim, é o seguinte, se você não sabe onde quer chegar, qualquer coisa basta. Então sempre tenha alinhado esses seus objetivos e a sua missão. Então eu queria deixar aqui os meus agradecimentos ao PET, à UFLA, à UDEA, que é o Departamento de Engenharia Agrícola e ao curso de Engenharia Agrícola da UFLA. Gostaria de deixar aqui também uma frase do PET de Engenharia Agrícola, que é Contribuindo com o conhecimento, com o conhecimento. Muito obrigado, até breve.